O governo deve decidir ainda hoje se aceita a proposta de deputados para reajuste dos servidores. Sugestão é de reajuste salarial de 8,17% até o final deste ano. Deputados condenados por contratar funcionários fantasmas negam irregularidades. Câmara Municipal aprova projeto para proibir consumo de bebidas alcoólicas em ônibus e terminais. Piloto paranaense preso no Peru não tinha autorização para voar no Brasil. Ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, pede transferência para a penitenciária comum. Em Londrina, comércio quer mudar o feriado do dia do padroeiro, comemorado no dia dos namorados. Tudo isso você confere no Band Cidade, primeira edição, que está começando agora na tela da Band Curitiba. Uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. E a gente começa, como sempre, com imagens ao vivo de Curitiba, hoje na rua Chile. Curitiba que tem 18 graus neste momento, segundo o CIMEPAR. O sol aparece, mas está friozinho, o ventinho está gelado na capital paranaense. E o Band Cidade, primeira edição, começa falando de novo sobre o impasse entre governo do Estado e servidores sobre a questão salarial. E como tem sido nessa negociação, os deputados estão sendo fundamentais. Os deputados da base do governo, ou seja, que são aliados do governador Beto Richa, encaminharam um projeto que prevê o reajuste dos salários em 8,17%, que é o índice que pedem os servidores. O governo deve decidir ainda hoje se aceita ou não essa proposta. Hoje os professores devem acompanhar mais uma vez a sessão na Assembleia, como foi ontem, quando eles pressionaram os deputados. Servidores do governo estadual foram até a Assembleia Legislativa para pressionar os deputados nesta segunda-feira. Estamos entendendo que os 8,17% tem que ser pago esse ano. Se o governo vai fazer um parcelamento, ele apresente uma forma, mas que tudo seja concluído esse ano. A pressão deu certo. De acordo com o líder do governo, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PMDB, ele foi procurado pelos deputados da oposição, que teriam informado que o Fórum das Entidades Sindicais do Paraná estaria disposto a parcelar o reajuste, desde que condicionado ao exercício fiscal de 2015. A proposta que foi feita pela liderança da oposição, com os demais deputados, é 3,45 de outubro, que o governo já concedeu, e ao invés de conceder os 8,5% de antecipação da data base em janeiro, se aplicaria o índice de 4,56% em dezembro e manteria-se a data base em maio. Os servidores querem o 8,17 retroativo a maio, não querem que mude a data base, que seja pago este ano, e que não tenham nenhuma perda, não tenham nenhuma perda, não se pode abrir mão de nenhum centavo de direito adquirido, inclusive já constando em lei. E é isto que nós defendemos, e é isto que os servidores querem, e é isto que pode pôr fim à greve. A proposta do governo em parcelar o reajuste dos 3,45 para este ano, em três vezes, chegou na Assembleia na manhã desta segunda-feira, mas ainda não foi analisada. Eu acredito que, na condução que o líder está dando, já encaminhou a proposta para ser submetida ao governo, deve ter alguma posição no final do dia. Pois é, o impasse continua, que a gente está acompanhando. A gente viu todos esses depoimentos, mas no final a situação ainda não está resolvida. Os alunos seguem sem aula e preocupados com a reposição do calendário. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com a superintendente da Secretaria de Educação, a Fabiana Campos. Fabiana, vamos considerar que as aulas não voltem nesta semana, não deve acontecer porque também há feriado, mas vamos estipular que as aulas voltem na semana que vem. Como é que ficaria o calendário para a reposição dos conteúdos, se a aula já voltasse na próxima semana? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Se as aulas retornarem na segunda-feira, a gente vai ter um calendário que vai ser proposto escola a escola, mediado pelo chefe de núcleo. Então, a gente tem diversas realidades no Estado. E nesse contexto, cada escola vai propor o seu calendário de reposição. Mas já podemos afirmar que teremos aula até fevereiro. Qual a preocupação que o governo tem hoje, Fabiana, com relação às aulas não voltarem? A gente já viu uma situação de, no interior, ter problemas com o transporte, já que a Prefeitura faz parceria com o governo do Estado. Qual é a maior preocupação de vocês por essa greve que se estende há mais de um mês? A preocupação é grande com o transporte e com a merenda também. Então, a gente tem no Paraná um programa que uma grande parte da merenda vem do produtor rural, do pequeno produtor, e a gente já está tendo impacto nessa questão. Quanto ao transporte, por exemplo, a gente fica muito limitado em algumas cidades em ter reposição aos sábados. Então, até uma possibilidade que foi levantada era de ter aula aos sábados, mas em muitos municípios inviabiliza por conta do transporte escolar. E as férias de julho, férias de janeiro vão ser prejudicadas? Vai ter um pouquinho de férias, pelo menos, para os alunos? Em julho, a gente não vai conseguir fazer a parada. Então, os alunos vão ter um calendário contínuo para que a gente possa minimizar o avanço no ano de 2016. Em janeiro, a gente vai fazer a parada, até porque já tem a questão do transporte. O transporte escolar em janeiro, ele fica bastante limitado. Tem uma outra questão que é com relação às faltas. O governo determinou que sejam descontadas as faltas dos professores que não estão trabalhando e eles dizem que se houver o desconto, não voltam ao trabalho, não fazem essa reposição. Tem a previsão de contratação de novos funcionários, novos professores? Como é que vai ser feito isso se houver o desconto e os professores não quiserem repor as aulas? As faltas do mês de abril foram lançadas na folha agora do mês de junho. Então, a gente até entende que pode haver um processo de negociação mediante o processo da reposição. Caso não haja esse processo de negociação para reposição e retirada posterior das faltas, a gente já está com o processo seletivo aberto para a contratação de profissionais que possam suprir. A gente gostaria de frisar e garantir que o aluno não será prejudicado em momento algum. Muito obrigada pelas informações. Essa é a superintendente da Educação, da Secretaria de Educação do Estado, a Fabiana Campos, que gentilmente veio até a TV Band também para esclarecer alguns pontos. E só para você ter uma nova informação, a gente falou no começo do Band Cidade 1ª edição que o governo pode, ainda hoje, aceitar essa proposta dos deputados de reajuste de 8,17%. Neste momento, o governador Beto Richa está em um evento e daqui a pouquinho deve ter uma entrevista coletiva e a gente vai ter mais novidades sobre isso. É claro, tudo você acompanha no Band Cidade 2ª edição, às 10 para as 7 da noite. Dois deputados do PMDB foram condenados por contratação de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa. São os deputados Nereu Moura e Luiz Cláudio Romanelli. A decisão do juiz é de primeira instância, portanto, ainda cabe recurso dos réus. Os deputados Nereu Moura e Luiz Cláudio Romanelli, ambos do PMDB, teriam contratado funcionários fantasmas na liderança do PMDB no início dos anos 2000. Todas as provas, todos os depoimentos, perícia, perícia judicial, todas favoráveis a mim. Eu não entendo por que o juiz não levou nada disso em consideração. O deputado estadual Nereu Moura ainda se defende apresentando um laudo da perícia apontando que a sua assinatura foi falsificada. E ficou provado pela perícia de que a assinatura não é minha. Fiquei totalmente estranhando a decisão do Poder Judiciário. O líder do PMDB, Luiz Cláudio Romanelli, que tem se destacado em defesa dos professores em greve, afirmou ainda que é um verdadeiro absurdo a sentença. O próprio Ministério Público me excluiu da ação penal por considerar que eu não tenho envolvimento direto com os fatos. Não há como comprovar nem dolo e, muito menos, culpa. O juiz aplicou aos réus sanções de suspensão de direitos políticos por oito anos, perda de função pública e impedimento para contratar com o Poder Público. Os dois deputados negam que tenham contratado funcionários fantasmas, mas já existe uma decisão da Justiça que condena-os por improbidade administrativa. É claro que eles podem recorrer ainda à decisão. Só para a gente lembrar, na semana passada a gente ainda falava sobre o caso do deputado, o pastor Edson Praksic, que é acusado também pelo Ministério Público, tem uma denúncia que é apurada pelo Ministério Público de que ele contratou funcionários fantasmas e tem o próprio Nelson Justus, que também foi denunciado pelo Ministério Público por contratação de fantasmas. O consumo de bebidas alcoólicas pode ser proibido nos ônibus e terminais do transporte coletivo de Curitiba. Um projeto de lei que prevê essa proibição foi aprovado hoje na Câmara de Curitiba. E o que será que os curitibanos pensam disso? Dentro do tubo e ônibus não podem, assim, a pessoa tomar as coisas. Onde há álcool há distúrbios mentais da pessoa, transtornos, brigas por causa do álcool, nervosismo, irritação. Por causa de qualquer provocação entra para a briga. A pessoa não tem cabeça. É uma boa, né? Por isso tem bares, tem em casa, tem em vários lugares. Não tem necessidade de você consumir onde é que tem criança, onde é que fica ruim o acesso. Fora o bafo, né? Crianças estão ali, estão observando. A gente em casa não bebe para a gente ter um bom ensino a eles, daí eles ficam olhando os outros, né? Já é um terror andar de ônibus, né? Tudo montoado, ainda bêbado no ônibus, é terrível. Pois é, pelas opiniões dos nossos telespectadores, de quem a gente ouviu hoje nas ruas, o projeto é uma boa, né? Pode ser que valha realmente a pena que as pessoas não possam consumir bebidas alcoólicas dentro dos ônibus. Esse projeto passa ainda por uma segunda discussão. Se for aprovado, amanhã ainda na Câmara de Vereadores, segue então para a sanção do prefeito Gustavo Frutti. Como essa discussão não é um novo projeto de lei, uma nova lei, é só para anexar um artigo a uma lei que já existe, que é a lei do transporte, assim que o prefeito sancionar, ela já entra em vigor. A expectativa é de que isso aconteça até o mês de julho. Entre as sanções previstas para quem beber dentro do ônibus, depois que tudo isso estiver aprovado, estão ser retirado pela polícia dentro do ônibus e ser impedido também de entrar no terminal. E convenhamos, tem tanto lugar para beber, não precisa beber dentro dos ônibus. E você vai ver depois do intervalo. O piloto paranaense que foi preso no Peru não tinha autorização para voar no Brasil. A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos com o Banho de Cidade, primeira edição, e vamos direto até os campos gerais. Ponta Grossa, lá na BR-376. Agora 21 graus em Ponta Grossa. O sol aparece nos campos gerais. A máxima prevista é de 22, segundo o CIMEPAR. O piloto paranaense Asteclínio da Silva Ramos Neto, que está preso lá no Peru, não tinha autorização para voar no Brasil. Ele está com a licença para voar irregular há quase um ano. Isso porque em maio do ano passado, o piloto teve que fazer um pouso forçado em uma plantação de milho em Foz do Iguaçu. E depois disso, não renovou a documentação, como é exigido por lei, em casos de pousos forçados, em casos de acidentes. Hoje, o advogado de Asteclínio deve se reunir com autoridades da cidade, onde o piloto está preso para tentar um acordo. O Itamaraty informou que está auxiliando o advogado e a família em toda esta situação. Agora vamos falar de Operação Lava Jato. A defesa de Nestor Cerveró pediu que o ex-diretor da Petrobras seja transferido da Polícia Federal para o Complexo Médico Penal em Pinhais, para uma penitenciária comum. Novidade sobre a operação a gente tem agora ao vivo com o repórter Douglas Santucci. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Yara, e boa tarde a todos que nos acompanham. São três as novidades principais. O Nestor Cerveró, que já foi condenado a cinco anos de prisão pela Justiça Federal aqui do Paraná, pediu esta transferência. Ele deve sair, então, da Superintendência da Polícia Federal e ir para o Complexo Médico Penal, que fica na cidade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde já estão outros presos da Operação Lava Jato. Não dá para entender direito por que ele quer sair da Polícia Federal. Lembrando, no Complexo Médico Penal, os presos dividem uma cela em três pessoas, tem ali apenas a latrina no chão, o banho é gelado, mas ele fez o pedido pela defesa dele e agora a Justiça deve analisar. Lembrando, o juiz Sérgio Moro está de férias. No lugar dele está a juíza Gabriela Hardt, que deve, então, analisar este pedido da defesa de Nestor Cerveró. Além disso, o Ministério Público Federal, através da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, pediu a condenação dos empreiteiros da Camargo Correia. E o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que ainda não foi decidido. Muito obrigada, Douglas, pelas informações. A gente segue agora para o interior do Estado, mais uma polêmica no comércio. Empresários querem lojas abertas no dia dos namorados, mas o feriado do dia do padroeiro de Londrina cai exatamente no dia 12 de junho. A Igreja Católica tem outra posição. A proposta do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina é transferir o feriado que celebra o Sagrado Coração de Jesus, de sexta para segunda-feira. Para os colaboradores, para o pessoal que trabalha, realmente o benefício, eu diria até que é muito maior, já que o funcionário irá descansar no domingo e na segunda-feira. E na segunda-feira, todos os outros demais segmentos da economia estarão funcionando. O objetivo é facilitar as vendas de produtos relacionados ao inverno e também presentes para o dia dos namorados. É uma data, não é a mais importante, mas é uma data importante para as vendas do comércio. O comércio tem tido um ano fraco e não conseguiu se recuperar nem mesmo no dia das mães. Manter as lojas abertas no dia 12 de junho, que é dia dos namorados e também festa do padroeiro, é mais uma tentativa de alavancar as vendas. Embora seja apenas uma transferência na data da folga dos trabalhadores, a proposta enfrenta a resistência, inclusive da igreja, que já tem programação para celebrar o Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da cidade. Quando nós celebramos a festa do Sagrado Coração de Jesus, nós celebramos o amor de Deus por nós, por cada um de nós e pela nossa cidade. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, todas as cidades observam o dia do padroeiro da cidade. A mudança deveria ter sido programada na Convenção Coletiva de Trabalho do ano passado, mas só foi proposta na última sexta-feira. Por isso, o Sindicato dos Empregados do Comércio de Londrina acredita que será difícil fechar acordo. Dia 12, no nosso entendimento, é dia dos namorados. Quer dizer, você não vai comprar presente no dia do namorado, dia do namorado e dia para namorar. Então você tem que comprar antes. Esse que é o problema. Aí já tem uma série de programação para o par da igreja. Então fica difícil. Faz um certo sentido esse argumento, mas está aí uma boa briga, né? Igreja de um lado, comércio de outro. Não é a primeira vez que o comércio se posiciona contra feriados? A gente, inclusive, você deve lembrar, no ano passado, em anos anteriores, como o comércio, a Associação Comercial foi contra o feriado da Consciência Negra, que é comemorado dia 20 de novembro, principalmente por dizer que tudo isso impacta demais no comércio. A gente tem muitos feriados ao longo desse ano e não é só a questão de diminuir as vendas, não. É também a questão de aquele comerciante que resolve manter as portas abertas tem, se for feriado, que pagar hora extra ao funcionário. Então acaba encarecendo muito os custos. A gente segue acompanhando essa briga, essa discussão, essa falta de entendimento também em Londrina, mas, de um lado, a igreja não quer que se mude o dia do padroeiro e, do outro, o comércio diz que não precisa desse feriado, dá para se transferir porque a gente precisa vender. A Universidade Estadual de Ponta Grossa decidiu suspender o vestibular de inverno. A prova estava marcada para os dias 12 e 13 de julho. Essa decisão de suspender o vestibular é por causa da greve dos professores, que já dura mais de um mês. O grande problema é de logística, já que o concurso será realizado em mais de 30 locais, entre eles, escolas estaduais. Uma nova data será marcada só depois do fim da greve dos professores. A paralisação já causou a suspensão de outros três vestibulares de inverno. Na UEL, Universidade de Londrina, UEM, Universidade de Maringá, e Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste. Vamos agora com imagens do litoral do estado. Agora Guaratuba com 16 graus. Faz sol no litoral, quase nenhuma nuvem, pelo menos nessa imagem que a gente está vendo agora. 16 graus no litoral, máxima de 22 para hoje. Segundo o Cimepá, não deve chover, não nas praias do Paraná. E você acompanha agora as notícias que você viu aqui no Bande Cidade 1ª edição. O governo deve decidir ainda hoje se aceita a proposta de os deputados para reajuste dos servidores. A sugestão é para reajuste de 8,17% até o final do ano. Deputados condenados por contratar funcionários fantasmas negam irregularidades. Câmara Municipal aprova projeto que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em ônibus e terminais do transporte coletivo. Piloto paranaense preso no Peru não tinha autorização para voar no Brasil. E o diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, pede transferência para a penitenciária comum. E em Londrina, o comércio briga com a igreja para mudar o dia do padroeiro da cidade, comemorado no dia dos namorados. O Bande Cidade 1ª edição fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você, uma ótima tarde. E agora você acompanha os donos da bola com o Raça Neto. Música 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 Música